Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, o vídeo de hoje é sobre concepts Como eu sempre falo, concept não é nada oficial do jogo, são apenas ideias da comunidade E quem sabe, né, podem servir da inspiração para Epic Games trazer no futuro do Fortnite Battle Royale E claro, nesse vídeo, separei algumas ideias bem interessantes, tenho certeza que você vai gostar de algumas delas E agora que estamos no clima de Halloween, eu resolvi trazer algumas concepts de skins de Halloween que eu achei muito insanas Olhem só, por exemplo, essa concept de skin é criada pelo usuário Pine lá no Twitter Ele fez a versão de esqueleto do Cavaleiro Negro Eu sinceramente sou muito fã desse skin do Cavaleiro Negro, por isso eu gostei bastante dessa concept aqui Olhem só, o rosto do personagem, eu achei muito bacana que ele colocou metade de caveira e metade no próprio Cavaleiro Negro Na parte das mãos ele acabou invertendo os lados, porque no rosto o lado esquerdo da skin é de caveira e o lado direito é normal E nas mãos é o inverso, né, a mão direita é de esqueleto e a mão esquerda é normal E uma parte bem grande do corpo ele colocou somente de esqueleto, né, como dá para ver aí também Talvez a única coisa que eu não gostei tanto desse concept foi ali um pouco acima da cintura Tem aquela espinha, né, talvez ficou muito fino ali, na minha opinião, mesmo assim Eu acho que no geral esse concept ficou bem bacana, então quem sabe eles podem trazer uma skin bem parecida como essa no Halloween do ano que vem Porque nesse ano todas as skins de Halloween praticamente já foram encontradas dentro dos arquivos Então eu acho muito difícil eles lançar uma skin como essa nesse ano, mesmo assim Eu achei uma ideia bem interessante para virem, né, quem sabe trazer no futuro do jogo Então se você é assim que nem eu, né, fã da skin do Cavaleiro Negro Deixe aí embaixo nos comentários se você também gostou dessa concept ou não E bom, outro concept de skin de Halloween é criado pelo mesmo usuário Pine É essa skin aqui, como dá para ver, é uma versão de esqueleto também da sombra oculta Essa skin, mano, já tem no jogo, ela não tem rosto, tá ligado? Só tem um capuz vermelho e é tudo preto ali na parte do rosto, somente o brilho dos olhos aparece Então ele colocou nessa parte escura da skin uma espécie de máscara de caveira, alguma coisa assim Que ficou muito legal, e não foi só isso Ele mudou também a cor da skin, né, tá uma cor ali mais alaranjada aí da roupa do personagem E na parte das mãos, como dá para ver, tem um estilo de caveira, né Tipo, como se fosse mais no clima de Halloween E ele também fez umas asas da skin que eu sinceramente achei muito insano mesmo Então parabéns ao usuário Pine, ele realmente faz umas concepts bem bacanas, né Olhem só essa concept criada pelo usuário Sloop lá no Twitter Ele fez a versão de esqueleto, do peixoto, isso mesmo Todo mundo sabe que a skin do peixoto é muito adorada pela comunidade e também pela própria Epic Games, né Afinal, nas últimas temporadas, ela recebeu vários novos estilos E tipo assim, esse estilo aqui do caveirão da skin, eu achei muito legal Tipo, ali no corpo, tem o desenho do esqueleto, assim como no caso da skin do caveirão E ali no rosto do personagem, eu achei muito legal também, né Que o cara fez da cor preta a toquinha do peixoto E a cor do rosto é da cor branca, né, pra combinar com o traje completo Assim a skin fica somente da cor preta e branco Eu sinceramente gostei muito desse estilo E o peixoto já recebeu vários novos estilos Mas pelo jeito, esse estilo aqui, né, não chegou para a skin do Halloween desse ano Porque afinal, o Halloween já passou E algumas outras skins do jogo, né, receberam estilos de Halloween Como por exemplo, o Raptor Aquelas skins, né, de mago e feiticeiro Mas pelo jeito, dessa vez o peixoto foi deixado um pouco de lado E mesmo assim, achei essa concept bem legal pra trazer pra vocês Então se você é fã do peixoto, deixe nos comentários O que você achou dessa concept aqui E bom, agora pra encerrar aqui o assunto de concept de skins Eu quero falar sobre essa concept criada pelo usuário Chamado VMyScood, acho que é assim que se fala Lá no Reddit Olhem só a skin que ele criou É uma skin do Cubo Essa skin não tem 100% a ver com o Halloween Afinal, o Cubo ficou no jogo, né, por muito tempo Mesmo assim, achei uma concept muito legal O Cubo teve uma participação muito grande mesmo Gigantesca na história do jogo durante o capítulo 1 E nesse capítulo 2 Tem um local do mapa dedicado ao Cubo Ou seja, com certeza O Cubo, né, foi muito importante na história do Fortnite Então por que não ter uma skin do próprio Cubo? Tipo assim, já tem a raridade exclusiva sombria, né Que no caso é a raridade do Cubo Mas não tem a própria skin do Cubo E nesse cara fez justamente a skin do Cubo Como dá pra ver aí E manos, eu achei essa skin muito bem feita Porque ele transformou no Cubo como se fosse um ser humano, tá ligado? Ele fez ali o rosto, né, com uma runa ali Ficou bem legal, ele fez o rosto inteiro, né, com alguns brilhos Que dá destaque em certas partes do corpo, né Digamos que é como se fosse um ser humano do Cubo E eu sinceramente gostei muito desse concept Acho que o Cubo, né, merece ter uma skin sendo lançada no jogo também Só que infelizmente eu acho difícil que eles lancem uma skin do Cubo agora no capítulo 2 Porque como eu disse antes O Cubo teve uma grande participação da história durante o capítulo 1 Que já terminou Então agora no capítulo 2 A história do jogo, né, possivelmente não vai ter nenhuma relação com o Cubo Então digamos que não tá no momento certo para eles lançarem uma skin como essa Eles deviam ter lançado a skin do Cubo tipo na temporada passada, tá ligado? Agora já passou Mesmo assim achei esse concept bem legal e merece ser destacado aqui no vídeo também Mas olhem só Ele não fez somente o personagem e a skin do Cubo Ele fez também o conjunto completo da skin Asa Delta, Picareta e Mochila Olhem só Asa Delta que insana É a própria ilha flutuante Isso mesmo Obviamente que essa Asa Delta não ia ter o tamanho real da ilha flutuante, né Porque não faria o menor sentido E o que eu achei muito genial É que ele colocou duas raízes de árvore bem grandes Para o personagem segurar Asa Delta, tá ligado? E se de fato essa Asa Delta fosse lançada no futuro do jogo Com certeza ela seria da raridade lendária Afinal é uma Asa Delta muito bonita e muito diferenciada também E olhem só as mochilas que ele fez para o personagem Ele fez duas versões de mochilas Uma versão é do fragmento do Cubo, né Que no caso são os obeliscos que geram os monstros do Cubo E a outra versão de mochila que ele fez É da runa do Cubo Que eu também achei muito legal E o último item do conjunto é a própria Picareta Que no caso tem ali uma parte do Cubo na ponta E uma raiz de árvore, né Para você segurar ela Enfim Eu achei essa concept muito legal mesmo, né Mas como disse, infelizmente agora Não está mais na época deles lançarem itens do Cubo Mesmo assim Achei uma concept muito insana Para trazer aqui para vocês Não deixem nos comentários a sua opinião A respeito dessa ideia aqui E rapaziada Agora trocando aqui o assunto das concepts Eu quero falar de uma concept de um modo por tempo limitado Criada no Reddit pelo usuário Chamado Bukakanga A ideia dele é de um modo por tempo limitado Somente de pesca A pesca foi lançada nesse capítulo 2 Então por que não ter um modo dedicado A essa nova habilidade no jogo, né Então olhem só as 9 observações que ele colocou Nesse modo que poderia ser lançado no futuro do jogo Olhem só Uma observação É que todo jogador vai ter a skin de pescador nesse modo Que no começo de todas as partidas Todos os jogadores vão receber a vara de pesca Ao invés da picareta normal Que não vai ter loot do chão Não vai ter baús E você não vai poder coletar material também O único loot que você pode pegar no jogo É somente o loot da pesca, tá ligado? O número de buracos de pesca vão aumentar Numa partida desse modo, é claro, né Para a galera poder pescar mais A quantidade e a qualidade do loot de pesca Vai aumentar também Ou seja, você vai ter muito mais chance De pescar um item bem melhor, né Aí na partida Matar oponentes vai estar habilitado Porém, você vai respawnar logo depois que você morre Assim como, por exemplo, no modo cripto mútuo E a vitória na partida acontece Quando um jogador ou um esquadrão Atinge o limite de pesca de peixes Como, por exemplo, 100, 200 ou até mesmo 500 Eu acho que 100 ainda está de bom tamanho Porque é somente pesca de peixe Um detalhe, nesse modo, como eu disse Você vai poder pescar armas E vai poder eliminar oponentes Mas para vencer a partida O seu esquadrão Ou se for no modo solo, não é só você Vai ter que pescar 100 peixes Para ganhar a partida Ou 200 ou 500, né Como ele colocou nessa concept aqui Ou seja, você ganha pescando peixes Mas pode matar oponentes com armas Que você pesca também E a última observação que ele colocou É que o Círculo da Tempestade Sempre fecha no final Num lago Ou também, né Num rio aí Para a galera poder continuar pescando É claro Terminar a partida de boinhas, ok? Então deixe embaixo Nos comentários O que você achou desse modo Por tempo limitado O modo de pesca Que eu sinceramente Achei bem interessante, né Afinal, pelo que eu notei Nesse capítulo 2 Eles não estão colocando Mais modos por tempo limitado Agora no Halloween Eles colocaram O modo do Rei da Tempestade É claro Por conta dos desafios Mas antes desse modo Acho que eles não colocaram Nenhum modo por tempo limitado Então quem sabe Esse modo da pesca Poder ser lançado Eu quero saber, é claro As opiniões de vocês também E por fim Gurizada O último concepto que eu separei Nesse vídeo Também tem certa relação Com o Halloween Foi criada pelo Zaro Blizzy A ideia dele É de uma parceria Que poderia ter acontecido Durante o evento De Halloween Nesse ano Mas é claro Infelizmente Não aconteceu Uma parceria com o filme Caça a Fantasma Tipo assim Nesse filme É claro, né Tem fantasma Ou seja Tem uma certa relação Com o Halloween também E olhem só A imagem de divulgação Que ele fez Para essa parceria Se de fato Tivesse acontecido no jogo Ele colocou ali Duas skins padrões do jogo O Jonas e o Sidney Vestindo o uniforme Do Caça a Fantasma E mano Ficou muito bem feito Então quem sabe Poderam ser duas skins Lançadas no jogo Se de fato Essa parceria Tivesse acontecido E pelos comentários A galera gostou Bastante disso também Tipo assim O filme Caça a Fantasma É um filme bem antigo Até mesmo assim Fez bastante sucesso Ou seja Acho que a galera Ia ficar bem embolgada Se de fato Isso tivesse acontecido Então quem sabe No evento de Halloween Do ano que vem Epic Games Faça uma parceria bem bacana Com certeza A galera gostar bastante disso E eu quero dar os parabéns Ao Blizz Porque essa arte Que ele fez Ficou muito bem feita De verdade mesmo Ele tem muito talento Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa embaixo nos comentários Qual o concepto Que eu falei nesse vídeo Que você mais gostou Que você olhou e pensou Mano Essa ideia tem que ser lançada No futuro do jogo E também comente ainda Qual a ideia que você não gostou Que não merece A ser lançada No futuro do jogo E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E lembrando que na descrição Do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Das concepts Que eu citei aqui E é claro Mande o vídeo Para o amigo Sian Que adora saber Das ideias da comunidade Para ele deixar nos comentários As opiniões dele também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau, tchau.